E agora que nós compreendemos todo o processo de criação dos jogos cooperativos, eu pergunto a vocês, eu faço aquela breve auto-reflexão. Os jogos cooperativos, pergunto para vocês, é possível ser realizado entre diferentes pessoas? Ou seja, é possível ser realizado da mesma maneira em diferentes contextos, em diferentes identidades, em diferentes faixas etárias? Enfim, será que é? A gente sabe o racional, não é verdade? Mas será que a gente consegue fazer? Beleza. E eu pergunto para vocês, será que a gente conseguiria fazer na mesma atividade? Será que nós conseguiremos fazer uma atividade que englobassem crianças, adolescentes, jovens adultos, adultos, idosos? E aí? Será que é possível fazer isso? Mas, se for, quais são os pontos positivos e quais pontos negativos? O que o profissional de educação física já tem em mente? Tem que saber o que poderá vir? Ou, de certa forma, como ele pode estar se precavendo, talvez, os pontos negativos, esperando, talvez, alguns acontecimentos? Enfim, quais são os pontos positivos e pontos negativos que nós temos aí dentro da elaboração dos jogos cooperativos? E, por último, mas não menos importante, as justificativas. Será que eu conseguiria fazer a mesma atividade em contextos diferentes? O ponto de vista racional, da organização, nós temos a capacidade de criar, organizar, pensar em práticas, em jogos cooperativos, para as diferentes condições que cada indivíduo traz, para os diferentes ambientes, para as diferentes personalidades, identidades e por aí vai. Mas, conhecer as principais características, principalmente das faixas etárias, e também da conexão com o mundo, com o ambiente, e da construção que esse indivíduo faz ao longo do desenvolvimento dele, é um dos importantes contextos, um dos importantes conteúdos, um dos importantes saberes que o profissional de educação física precisa ter em mente. Então, a nossa próxima aula, a gente vai começar a entender todo o processo de lazer, a recriação, para crianças. Então, a gente começa agora a afunilar a população em si, e como a gente vai organizar todo o tipo de prática para essa população, e aí, progressivamente, a gente vai conhecendo as outras particularidades e peculiaridades de cada indivíduo que vai fazer as atividades de lazer, recriação e jogos. Ok? Então, esse é o nosso desafio para a próxima aula. E aí, progressivamente.